Voltando lá naquele programa que a gente falou do mito da deflação e aí ele já está usando de novo o IPCA 15 que demonstrou que nós vamos ter pelo segundo mês consecutivo uma redução na inflação mensal, ele já está de novo falando para todo mundo que nós estamos vivendo uma deflação. Voltarei então aqui a falar do que é a deflação. Deflação é a queda persistente e generalizada dos preços. Ou seja, ela é persistente por quê? Porque ela não dura um mês nem dois. Ela tem que durar pelo menos seis meses. E outra coisa, a gente tem que pegar o acumulado do ano. O acumulado do ano é positivo ou é negativo? A inflação está positiva ou negativa? Está positiva. bem acima da meta, está lá na casa do 9.6. Então não tem deflação. Outra coisa, vamos voltar naquele outro ponto. O que ele está conseguindo abaixar aí que ele agora abaixa semanalmente? Os combustíveis. Todo mundo usa combustível? Não. Então, para quem não tem carro, não está reduzindo nada. Muito pelo contrário. Os preços dos alimentos continuam aumentando. Então, a inflação, a economia está bombando. Para quem tem carro, vota nele. Que realmente, ele agora abaixa. Isso, mais uma vez, mostra o quão mentiroso ele é. Porque antes a Petrobras, a Petrobras é gananciosa. Eu não tenho o que fazer. Os caras só querem ganhar dinheiro. Mas, de repente, a Petrobras ficou generosa? Agora ela abaixa toda semana? Interessante.